Pré-treino Horus ou Pré-treino Edge? Qual desses vai te ajudar mais no treino? Esse pré-treino é único no Brasil. Será que tudo isso que o Cariani disse é verdade? Será que vale a pena você comprar algum desses dois pré-treinos? Fica comigo nesse vídeo pra você não fazer bobagem na hora que você for escolher o seu pré-treino da Max Titânio. E aí, beleza? Mike aqui. E se você quer evoluir junto comigo pra ficar no shape até o fim desse ano, me segue no projeto que eu tô fazendo lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. O pré-treino Horus é um dos pré-treinos mais famosos que a gente tem hoje no Brasil. Inclusive, ele é um dos mais buscados na aba de pesquisa do Google. Só que depois que a Max lançou o Edge, muita gente aí ficou na dúvida entre qual pré-treino seria melhor. Se valeria mais a pena investir o dinheiro no Edge ou se continuava valendo a pena comprar o pré-treino Horus. Então hoje eu vim aqui falar pra você qual é o melhor. Se é o Edge ou o Horus e qual vale a pena você comprar. Mas tem um porém. Esses pré-treinos, eles dão o dobro de resultado apenas pra quem já tá inscrito aqui no canal. Então se fosse você, eu não marcava bobeira, já deixava um like no vídeo e fazia sua inscrição aqui no canal pra dobrar seus resultados na hora que você for tomar um pré-treino. Nesse vídeo eu tô falando apenas dos pré-treinos da Max Titânio. Mas se você quer saber quais são os 10 melhores pré-treinos do Brasil, dá uma olhada aqui no card que tem um link com o ranking dos 10 melhores pré-treinos do ano de 2022. Galera, tô aqui no site da Max agora e eu vou avaliar aí junto com vocês aí o pré-treino Horus. Vamos avaliar aí a concentração aí de nutrientes dele, o preço e se vale a pena você investir o seu dinheiro nele. De cara a gente já vê aqui que o pré-treino Horus da Max aqui ele tem 5 estrelas, né? Ele é um pré-treino aí muito vendido, a galera gosta bastante dele. O preço dele no momento que eu tô gravando esse vídeo é de R$147,90. E a gente vê aqui que ele tem uma grande variedade de sabores, ó. Ele tem aqui sabor frutas vermelhas, blue ice, limão, citros, maçã verde, amora, várias opções aqui. Vamos agora dar uma olhada na fórmula dele pra analisar se vale a pena investir o seu dinheiro aí nesse pré-treino. Galera, o pré-treino Horus, ele vem aqui num pote de 300 gramas e ele rende 35 doses de 8,4 gramas. Ou seja, cada dosadorzinho daquele do Horus aí, você tomando aí a dosagem recomendada, ele vai durar pra você aí 35 dias. Ou seja, dá pra usar aí num mês de boa. Galera, analisando aqui a fórmula do Horus, a gente vê que ele tem 3,3 gramas de carboidrato por dose. Ele tem uma concentração ali relativamente alta ali de carboidrato, mas esse carboidrato aqui, ele é pra dar o sabor do pré-treino. Como a gente viu lá, o pré-treino Horus, ele tem várias opções de sabor. E esse sabor, ele é doce, e pra ter esse doce vai precisar de carboidratos. Ele vai ter ingredientes ali, que são carboidratos, que vão deixar ele mais doce. Então é por isso que quando você vai olhar a tabela nutricional desse pré-treino, você vai ver que ele tem ali 3 gramas de carboidrato. Beta-alanina, o pré-treino Horus da Max, ele vai ter 2 gramas aqui por dose, que é uma dosagem boa aí de beta-alanina. Boa parte dos pré-treinos nacionais vão ter essa dosagem. A arginina, o pré-treino Horus aqui da Max Titânio, ele vai ter 1.000 miligramas, que é uma dosagem baixa de arginina. Se a gente for analisar aí, as doses recomendadas que vão dar efeito ali da arginina, que é o efeito da vasodilatação pra você desempenhar um treino melhor, serão doses de 3 gramas pra cima. Então aqui a gente já analisa que em arginina, o pré-treino Horus, ele tem uma dosagem bem baixa. Taurina, o pré-treino Horus, ele vai ter aqui 1.000 miligramas de taurina, que é uma dosagem boa, né? Uma dosagem que a gente acha aí na maioria de vários pré-treinos, até em alguns energéticos vão ter uma dosagem assim de taurina. E a taurina, ela é muito importante no pré-treino, porque ela te ajuda a ter foco mental. Então o pré-treino com taurina vai te ajudar você a se concentrar melhor pra você desempenhar um treino melhor. Cafeína, galera, o pré-treino Horus aqui da Max Titânio tem 150 miligramas, que é uma dosagem boa de cafeína, não é uma dosagem muito alta, mas às vezes ter muita cafeína no pré-treino também não é assim o lado das melhores coisas. Pode acabar te deixando com um pouco de ansiedade, ritmia cardíaca. A maioria dos pré-treinos vai ter ali na casa de 150 a 200 miligramas de cafeína, que é uma dosagem boa, é uma dosagem que eu gosto bastante, e acho que essa dose de cafeína já é o suficiente aí pro pré-treino Horus. Galera, analisando aí custo-benefício, a gente vê aí que você tem um pré-treino de quase 150 reais, que vai durar ali aproximadamente um mês, que tem bons ingredientes, porém nem todos os ingredientes que tem no pré-treino Horus da Max, tem uma dosagem ali muito efetiva. Ele vai ter uma dosagem ali efetiva na taurina, na cafeína e na beta-alanina. Já na arginina, ele não tem uma dosagem tão boa. E por esse preço, eu acredito que não vale a pena. No Brasil tem várias outras marcas com esse mesmo valor, ou até mais baixo, que fabricam pré-treinos aí com mais ingredientes, em dosagens até mais altas, e que eu acho que vale muito mais a pena. Se você quer saber quais são esses pré-treinos, dá uma olhada aqui no card, que tem um vídeo aí com os 10 melhores pré-treinos do Brasil. Galera, vamos avaliar agora o pré-treino EGID da Max Titanium, para comparar com o Horus e ver se ele é melhor ou se é pior que o Horus. Galera, de cara a gente vê aqui com o pré-treino EGID, ele vem aí num pote de 300 gramas também, e ele custa, hoje no momento que eu estou gravando esse vídeo, R$169,90 no site da Max Titanium. Ele também aqui na aba de avaliação, ele tem 5 estrelas, ou seja, todo mundo que comprou, aprovou, é um pré-treino de extrema qualidade, e a gente observa aqui que ele tem menos sabores que o pré-treino Horus, né? O pré-treino Horus aqui tinha umas 7 ou 8 opções de sabores, o EGID ele já vai ter menos, tem aqui limão, açaí com guaraná, frutas vermelhas e frutas silvestres. Vamos dar uma olhada aí na composição do EGID, para ver se ele é melhor ou se é pior que o Horus. Analisando aqui a composição do EGID, a gente observa que ele vem num pote de 300 gramas, assim como o Horus, mas ele vai render mais doses, né? Ele vai render aí 50 doses, quase 2 meses, né? Cada dose sendo uma porção ali de 6 gramas. E em cada dose, nós temos aqui 0,8 gramas de carboidrato, ou seja, a gente já avalia que, por isso, eu nunca experimentei o pré-treino EGID, mas eu já sei que os sabores dele vão ser menos doce que os sabores do Horus. O Horus, ele vai ter ali bem mais carboidrato, que é para deixar o sabor dele ali mais docinho e tal. E talvez essa seja uma das razões da Max Titano investir tanto no marketing do Horus e falar muito do sabor dele. Justamente por isso, porque ela investe mais, ela coloca ali um pouquinho mais de sabor para deixar o pré-treino mais saboroso. Mas aqui o nosso objetivo é falar de treino e performance no treino. Então vamos dar uma olhada, se mesmo o EGID tendo menos carboidrato e menos sabores, ele compensa mais e ele vai te ajudar a treinar melhor. Galera, beta-alanina, a gente vê que o EGID vai ter 2 gramas, igual ao Horus, uma dosagem boa aí, uma dosagem que vai dar resultado. Taurina, o pré-treino EGID, ele vai ter 1.200 miligramas de taurina, que já é um pouquinho a mais que o Horus. Ao meu ver, é uma quantidade um pouco a mais que não vai dar tanta diferença, mas já é uma vantagem, né? Porque a taurina, ela é muito importante aí no seu pré-treino. A arginina, ele vai ter a mesma quantidade de arginina que tem no Horus, ou seja, 1.000 miligramas de arginina, que cara, assim como o Horus, é uma dosagem bem baixa de arginina, para você ter um efeito legal aí, teria que ser de 3 gramas de arginina para cima. E ao contrário do que muita gente pensa, a arginina sim dá resultado e influencia demais no seu treino. É a arginina que faz com que as suas veias se dilatem e o sangue corra mais na musculatura. Com isso você desempenha mais repetições, você consegue mais força. Então a gente vê que, cara, essa dose aqui de arginina, infelizmente, não vai valer a pena. Por mais que você dobre a dose, você ainda não vai ter uma dose efetiva de arginina. Então, nesse ponto aqui, tanto o Horus quanto o EGID, eles estão aí deixando a desejar. O pré-treino EGID, ele vai ter uma substância que já não tinha no Horus, que é a tirosina. A tirosina, para quem não sabe, ela é uma substância que promove bem-estar. E quando você se sente bem sobre o efeito dessa substância, você consegue ter mais disposição e treinar ainda mais. E a gente observa aqui que o pré-treino EGID, ele vai ter aqui 263 miligramas de tirosina, que é uma dosagem legal, já vai dar um up extra, e com isso você vai conseguir treinar melhor. A cafeína, o EGID vai ter 200 miligramas de cafeína, que é uma dosagem um pouquinho maior que a dosagem do Horus. Não é muita coisa, mas é um pouquinho maior, vai te deixar mais em alerta, em sinergia com a cafeína, vai te dar mais foco mental e vai te dar mais disposição, consequentemente. E observando aqui a fórmula do EGID, a gente observa que ele é melhor que o Horus. Ele custa um pouquinho a mais, porém ele rende mais também, ele rende 50 doses, enquanto o Horus só vai render 35. E ele tem aí substâncias em doses um pouquinho maiores que o Horus, e ele vai ter aí um diferencial, que seria a tirosina aí, que é para você treinar melhor. Galera, na minha opinião, analisando qualidade e custo-benefício, se eu fosse comprar um pré-treino da Max Chano, eu não compraria o Horus, eu compraria o EGID, porque ele tem uma fórmula melhor. Ainda assim, a fórmula do pré-treino EGID não é das melhores. No Brasil tem pré-treinos bem superiores, pré-treinos com a qualidade bem melhor. Eu mesmo tomo pré-treinos de outras marcas, que tem um preço igual ou até menor que o EGID e o Horus, e tem um efeito bem melhor com muito mais ingredientes. Todos esses pré-treinos que eu tomo e os 10 melhores pré-treinos do Brasil estão aqui no link do card. Clica lá para você ver, para você não fazer cagada na hora que você for escolher o seu pré-treino. Mas comenta aqui embaixo se você já tomou o pré-treino Horus, se você já tomou o pré-treino EGID, e se você gostou do efeito deles, ou se você acha que não vale a pena, que foi dinheiro jogado no lixo. Comenta aqui que o seu comentário pode ajudar outras pessoas que estão querendo comprar esse mesmo pré-treino. Hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.